Tenho tido sonhos curiosos, sonhos que são meus, mas ao mesmo tempo não são. São encontros, encontros que se privaram do contato físico e cansaram de trancafiar-se em tempos determinados. A consciência encontra quem ela bem deseja nos mundos que fundimos. Encontro-me com minha avó, dando banho na minha filha. Não, não, não é ela assim como eu conheci. É ela jovem, talvez grávida da minha mãe. Encontro juventudes da minha mãe que se confundem com as da minha tia, que se confundem com parentes de outros tempos. Meu avô, eu não me encontro com meu pai, porque eu lembro pouco. Por isso eu confundo dentro dos meus sonhos. Mas não importa, porque esse não é meu pai, meu tio e esse bebê não sou eu. Sonho inclusive com os dias da minha filha, mas não consigo sonhar comigo. Entendi que as memórias são desejos que tecem as saudades. Do que existe, do que existiu, do que nunca vai existir. Não vale a pena encarar o tempo presente. Os sonhos já se debandaram de lá. Encontraram outros tempos para se aconchegar. Então, vamos lá.